Agora eu já posso ser killer, viu? Eu tô com a alma lavada. O som da Vanessa tá baixo, o microfone… Pelo amor de Deus, gente, eu vou ficar assuda. Vocês têm ouvido muito coisa, muito ruim, sei lá. Vamos lá, Moxilina. De novo, caralho, que merda. Ai, amor, de frente pra uma trepa. Não, 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 não. Nossa, eu não sou. Vanessa, sou eu e você. Gente, faz um negócio errado. Não, cara. Como ser engraçadona em sua infectada de merda. Eu vou ser infectada. Nossa, a Jojo agora é o anjo, né? Nunca é infectada. Ai, a Samira sempre me pega pra Cristina. Como que pode, mano? Ela é minha fã mesmo. Pum! Gente, o que é que faz a câmera? Você aponta pro monstro e duas flechas que você der nele, ele morre. A capinha eluda novamente, por aqui. Peguei o Sam X de Protex. Como é? Sam X de Protex, gostou? Vanessa tem seringa. Não gostou, não. Ó, a Nick podia ter bebido aqui. Eu escutei, alguém bebeu, alguém bebeu. A Nick podia ter bebido aqui, não bebeu. Quem bebeu, quem bebeu, quem bebeu, quem bebeu, quem bebeu. Eu ouvi alguém bebeu. Eu também escutei. Eu não ouvi, não. Acabei de vir daqui. Vem cá, Vanessa, antes que você fique enchendo o inimigo com a cuzão do nada. Aqui tá tudo cheio de sangue. Onde que alguém diga que é eu de novo? Tá cheio de sangue. A Vanessa, a Vanessa tava bem na hora, gata. E nem eu escutei o gol. Eu escutei o gol. Eu não confio ainda não, tá muito cedo, vamos ver. Deixa eu ver aqui, tá tudo, o sangue tá cheio. Aqui a gente se comunica na área. Ó, tem uma câmera aqui. Eu quero corte de luz, de luz, de luz, de luz. Aqui, 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 onde eu tô. Tô no segundo andar, amiga, sabe o que? Onde? Cadê tocando o inimigo? Aqui, volta, atrás, atrás, atrás. Aqui, aqui, ó. Você colocou o rastreador em mim, não foi? Você colocou o rastreador em mim. Pois é, então, gata. Ó, gente, a Anik colocou o rastreador em mim, então. Vamos ver, né, gente, eu não tenho nada. A Anik botou o rastreador em você, velho? A Anik botou o rastreador em mim, fica de olho, fica de olho. Olha a Anik, vou botar o Nath aqui, já que é assim. Vamos ver, vamos ver. Nessa aqui, Nath, só um de nós se transforma, tá, só um de você. Tá, tu vai se transformar? Pode ser, pode ser. Aqui em cima, aqui em cima. Ah, eu não bebo sangue, né? Não tem. Vamos ver, vamos ver, então. Eu não bebo sangue, no caso. Se eu morrer, foi a Belé. Putz, vai dar muito bom. Que pena pegada, eu botei o negócio em ti. Ué, então quer dizer que se a Vanessa morrer, então você é infectada também? Provavelmente, mas eu não sou infectador, estou achando que é a Valécia. Ó, de novo, ó, não sei se foi a Jojo Beir, você que tava atrás de mim, ó. A Jojo veio daqui, deu um sangue bebido, só pra avisar. Dei um sangue bebido, só pra avisar, não tô avisando. 25 segundos, já faz um tempo, já faz um tempo. Caralho, quase, mano. Caralho, quase, mano. Let their real life, 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 life. Nossa, demorei muito pra passar. Tem que ver a Luquita pelo negócio. Eu demorei muito, eu fui… Eu e a Vanessa, amiga. Eu e a Vanessa, a gente ficou juntas. Eu demorei muito pra sair, mas só a nível de curiosidade. Não dá pra pular de cima pra baixo. Não, gente, ó, então, vamos fazer o seguinte. Vamos atrás do negócio e deixar a Vanessa passar, sério. Ficou eu e ela juntas a noite toda. Foi junto, e a gente tava se espetando uma da outra. Eu fiquei junto com alguém, mas eu não lembro quem era. Ó, só pra avisar, a carta de consciência aí de vocês, tá? Presta atenção, deve ter falado lá no plano. Ah, o negócio do rastreador que eu botei na Niki não dava pra enxergar durante a noite. Miga, eu e a Vanessa passamos a noite inteira juntas. Eu tava com a tela, eu achava que era… Ó, tem um negócio aqui de ver, ó. Bem, o que você acha… A Vanessa pega, a Vanessa pega. Não falei não, Samira, não falei não. Não, não, então por que que vai… Ó, elas duas, B. Ó, presta atenção, B. Elas duas, passaram a noite toda junta. Você colocou o rastreador, não deu pra ver. Porque eu não transformei, meu amor, por isso que ela não viu. Não, mas ela não viu a tua áurea que ela falou. Ela não viu a tua áurea. A B é inocente, a B é inocente, a B é inocente. Então pronto. Então sobra a Jojo, então sobra quem? Matilda, Matilda, Matilda. Sim, mas tem três, meu amor, tem três que eu, tem três. Tem eu, a Nádia, a Jojo. Eu acho que a Jojo, sempre a Matilda… Eu acho que a Jojo, tá bom, tá bom, pode matar esse Jojo. Atira, atira aqui. Ó, não sou eu. Atira aqui pra gente fazer o rastreador. Eu acho que a Jojo, eu acho que a Jojo, gente. Eu acho que a Jojo, eu acho que a Jojo. Gente, eu não sei, pode ser a Mara, eu não gosto de matar a gente. Ô, Deus, quem já? Eu não gosto de matar. Só pra perder sangue, porque eu tô suspeitando das duas. A gente já atira nessa ou não? Eu tô suspeitando, eu tô suspeitando. Gente, eu tava com a Bi o tempo todo. Tira ela, ela tá meio estranha, ela tá meio estranha. Não, peraí! A gente… Espera, gente! Só pra tirar o sangue, só pra tirar o sangue. Só pra tirar o sangue, só pra tirar o sangue. Não, peraí! Por que eu acho que você é esse? Transforma, ná. Matem, matem, matem! Só pironha, paga a puta Eu sabia que era você, sua vagabunda, Vanessa desgraçada Nossa, cara, eu não acredito Eu acho que é a Nath É a Vanessa É você, Nath É a Nath A vó da Nath, ela fica toda risota É a Nath, cara Eu tô aqui, tá, Samira É a Nath e a Samira Que ela, Nath, deixa de ser louca Eu acho que é a Nick e a Vanessa E a Vanessa também Olha aí, é a Samira Vanessa, para, eu tô te vendo Ela tá aqui, a Samira tá aqui Eu acho Atira, 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 Nath Atira nela, mulher Deixa de ser boa, caralho Meu Deus, Nath Meu Deus, Nath Não, não, não Aqui, a Samira, vem cá, vem cá Nossa, não, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Taz Pelo amor de Deus, Taz Se faz, se faz Taz, pelo amor de Deus, minha velha Pelo amor de Deus, suas putas Amiga, o que foi que você fez, velho? O jogador é nosso Eu amo Meu Deus, sempre arruinada pelas piores do mundo Gente, eu como sempre entregando tudo e elas não entregando nada Eu tenho Eu tava pré-pa, isso aqui não é de salvar não, mulher, é de matar Ah, eu sei, eu quero te matar, mas eu tenho de salvar Quer ver? Não, gata, vem aí, fica perto Eu não vou jogar mais com o Amiga, eu tô passada que a gente perdeu esse jogo, Nath, mulher Meu Deus, amiga Você precisava apertar o clique do mouse só Tô completamente desolada Ai, ai, sentadona Acertadona 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 Let's get out of here A Niki fazendo graça A Niki doida doida, doida doida pra dar uma naverda Amiga, como que a gente perdeu essa partida? Não acerta Vocês morreram A Vanessa cagando de medo da Niki Quando a Matilda começa a acusar muito A Vanessa corre com a Vanessa Não dá não Não dá não, que vaga Ai, que ótimo A Vanessa corre Ai, ganhei também um copinho Vamos lá, a gente me ajuda aqui Ai, mas deu certo Gente, me ajuda aí, hein Eu vou... Vocês olham esses dois últimos, eu vou olhar só esse Vocês iam morrer, vocês já estavam mortas Vocês já estavam mortas A Niki tivesse... Não, se a Nath tivesse dado um tiro em você Foi, foi, mas a Nath ficou esperando Ai, eu sei que... Foi, mas... Mas eu não sei o que ela tava esperando O quê? Olha aí, mas expulsou a Jojo, coitada Ai, foi o ó Nossa, mas a gente, a minha Jojo tava tão quietinha Eu tava muito desconfiada dela Foi não, a Bea quase nunca fala Mas a cara dela veio falar que já costava ficar quieta Ah, não Mas se fosse pra tirar logo Mas eu quase nunca falo E quase nunca falo Independente do que eu tô Ai, não vou Eu tô com a juro Tchau 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 Tchau